Sabe o que eu queria agora, meu irmão? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém Que não me dissesse nada, nem me perguntasse nada do meu Que me oferecesse todo o mundo Onde o desaguaça todo o desmirário Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de mim Sabe o que eu mais quero agora, meu irmão? O lugar não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Pra entender o que seguiu Se corrompo abismo, se debatem, se combatem sem saber Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor eu não consigo entender Eu não quero algo pra beber Me deixe aqui, pode sair Minha dor eu não consigo entender Mesmo assim, eu sou Deus Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Pra entender o que se agride Se currou o aviso Se debatem, se roubam a mim Sem saber Meu amor Deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixa aqui, pode sair Meu amor Deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixa aqui, pode sair Minha dor, eu não consigo compreender 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 Obrigado.